Pessoal, olha só que bacana isso aqui. Isso aqui é um painel de TVs de LED, naturalmente. E o que tem de diferente nisso aqui? Eu estava batendo um papo aqui agora. Vocês estão vendo que tem algumas imagens nessas TVs, né? Onde eu teria alguma interação. E o mais lógico seria eu ter um touch screen aqui, né? Mas não, eu estou usando NFC ou beacons. E com posicionamento. Olha só que bacana. Um toque ali, eu estou fazendo ou pagamentos, né? E estou validando promoções, olha lá. Isso usando passaporte, olha. Então estou validando aquele cara ali naquela promoção. Então eu tenho aqui uma série de novas possibilidades abertas, né? Com isso, tá? Inclusive telefones também, né? Porque a gente está falando de NFC, de RFD, né? Então eu tenho tudo isso agora dentro da televisão, né? A tecnologia está vindo aí dessa empresa, essa empresa da França, né? Screen Commerce. E eles estão trazendo isso aí para o mercado. Dois anos de desenvolvimento, né? E parece que o negócio é bem bacana.